Oi gente, tudo bom? Esse é mais um Testando Novos Produtos e hoje eu vou falar do lançamento da Avon que é o BB Cream da linha Color Trend. Com certeza vocês já ouviram falar desse produto porque muitas meninas pediram para eu testar esse novo lançamento da Avon então eu resolvi fazer nesse estilo mesmo, testando ao vivo com vocês, contando as minhas primeiras impressões sobre o produto porque eu acho que dessa maneira acaba sendo mais real. No vídeo eu sempre coloco as minhas primeiras impressões, mas no post que está linkado aqui embaixo vocês vão ter uma resenha mais completa com várias fotos, com todas as cores disponíveis deste BB Cream vocês vão ter assim uma resenha mais completa depois de eu ter usado mais tempo, tá? Mas nesse tipo de vídeo eu gosto de colocar a minha primeira impressão mesmo, tá? Então o que a gente precisa saber antes de tudo sobre este BB Cream da Avon? Bom, primeiro que ele vem em 5 tons diferentes, tá? O preço médio dele é R$24, mas na promoção vocês encontram ele por R$16,99 e a marca diz o seguinte Tem uma pele sem brilho, sequinha e protegida do sol até o fim do dia com o BB Cream Matte Color Trend Avon o acabamento queridinho do momento em 5 opções de cores para você escolher um produto prático e indispensável na sua necessaire para usar no dia a dia e deixar sua pele preparada para muitas selfies são oito benefícios em apenas um produto acabamento matte com efeito aveludado suaviza manchas e linhas finas sem pesar cobertura natural para peles brancas, morenas e negras rápida absorção com a sensação de pele sequinha o dia todo minimiza os poros, proporcionando efeito blur uniformiza o tom da pele poder de hidratação e proteção solar FPS 30 contra raios UVA e UVB ele possui 30ml, já está disponível aí no seu folhetinho da Avon eu acredito que dá para comprar também pela internet hoje em dia mas basicamente é isso para saber qual é a minha primeira impressão sobre este novo lançamento é só continuar assistindo buh, Jesus hein gente estou aqui sem maquiagem nenhuma, com a pele completamente limpa acabei de tomar banho, então não apliquei nada, nada, nada na minha pele para quem não sabe, eu tenho pele mais para normal a seca e agora que está frio, que está bem seco, minha pele fica mais sensível e seca ainda então me desculpem as meninas que tem pele oleosa que vão querer saber qual a minha opinião para pele oleosa mas infelizmente minha pele não é assim então eu não vou ter como falar, funciona ou não funciona às vezes a gente fala quando é mais seca, quando o produto é mais seco e tal que a gente imagina que vai funcionar mas a minha real opinião mesmo é para a minha pele que é mais para a normal a seca bom, são 5 tons de BB Cream então vamos lá passar o marrom claro que eu achei que ficou melhor na minha pele vou aplicar com os dedos mesmo porque BB Cream é um produto que não é para quem busca praticidade então não é algo que a gente vai aplicar com pincel pelo menos eu não aplico com pincel não vou com os dedos mesmo olha, ele quase não tem cheiro tem uma textura bem leve mesmo parece que eu estou aplicando um hidratante o cheiro é bem suave mesmo e é uma cobertura bem leve mas bem leve mesmo tipo natural tipo ai sabe, para você não sair com uma cara de morta eu acho que tem até algumas marcas de projetor solar com cor que possuem maior cobertura inclusive tem outras marcas que possuem BB Cream que também possuem maior cobertura esse aqui eu achei bem levinho esse tom aqui marrom claro eu acho que ficou bom para a minha pele e deu uma disfarçada nas minhas olheiras pelo menos o que vocês acham aí? será? vamos ver olha, dei um zoom para vocês verem aqui como é que está mas ó olha, para um BB Cream eu estou achando bem ok assim tá? eu vou terminar de fazer minha maquiagem vou secar meu cabelo, né? e aí eu volto com o meu parecer aqui para vocês olha, eu acabei de maquiando eu não seco meu cabelo mas é só para eu dar um update que dá a minha impressão desse BB Cream olha, desamarca que ele possui acabamento mate mas olha eu estou achando minha pele bem meio que brilhosa eu não sei, gente eu não estou me sentindo muito confortável com esse BB Cream não sei vou esperar mais algumas horas para vir aqui contar para vocês, tá? então é só para dar um update com a minha maquiagem tipo, básica delineador blush, corretivo e um batonzinho hidratante vamos ver daqui um tempo, né galera? vamos ver ai que diferença em Brasil é, bom cá estou, né? depois de aplicar o BB Cream como vocês viram eu fiz uma maquiagem bem leve bem que eu faço mesmo no meu dia a dia e agora eu vou contar o que eu achei, né? depois de algumas horas eu apliquei este BB Cream por volta das 11 da manhã, tá? e agora são 3 da tarde faz pouco tempo que eu apliquei mas eu já tenho alguns pontos que eu quero destacar aqui positivos e negativos, tá? bom, ponto positivo é que é um produto barato, né? relativamente você encontra ele na promoção por R$16,99 e a Avon sempre faz promoções, tá? mas assim eu sinceramente eu achei a textura dele meio estranha, tá? a marca diz que ele é um produto de textura leve e com acabamento sequinho mate que fica assim o dia inteiro bom, não fica assim o dia inteiro porque minha pele está brilhando e assim, está brilhando real eu tenho fotos lá no blog para vocês verem como está minha pele e eu achei assim pelo preço pelo tipo pela cobertura e tudo mais eu preferia guardar um pouquinho mais de dinheiro e comprar um produto com uma cobertura um pouquinho maior e com acabamento realmente seco porque eu achei ele meio melequento sabe? eu achei ele tipo não sei, sabe? ele meio grudentinho assim ele não é tão seco se a gente for comparar por exemplo com a base da Vult que é um produto nacional tá certo não é um BB Cream mas por exemplo é um produto que promete um acabamento mate é um mate real esse aqui não é um mate real isso aqui você passa você fica os primeiros minutos os 30 primeiros minutos com a pele sequinha e vai passando o tempo e você não fica com a pele seca você fica com a pele brilhosa isso querendo dizer também que eu, Cláudia tenho a pele de normal a seca e a gente está no inverno está frio está um tempo bem seco e mesmo assim a minha pele ficou brilhosa e não é um brilho assim uma luminosidade daquela base luminosa que eu gosto daquele vício gostoso sabe aquele vício bonito de pele saudável é um brilho feio que é tipo ai minha pele está oleosa eu me olhando assim no espelho já dá vontade de tacar um pó ou passar um lencinho para absorver sabe porque não está legal além disso eu senti que ele acumulou em alguns vincos tipo aqui em volta do nariz aqui nos olhos também que eu tenho mania de passar sabe não ficou assim bonito e não dá assim uma cobertura e tal tá certo é um BB Cream né a gente já espera que ele ele tenha um acabamento mais leve mesmo uma cobertura mais leve mas mesmo assim não é o tipo de BB Cream que eu gosto BB Cream na real gente é um produto que é um creme da beleza né que a gente diz por quê? porque normalmente o BB Cream ele vem aliado com outras coisas o BB Cream normalmente ele é um produto que ajuda a clarear a pele ajuda a clarear manchinhas da pele né é um produto que possui uma textura leve mesmo é um produto que tem outros tipo meio que tratamento dentro e esse aqui da Avon não tem assim muito tratamento né ele tem fator hidratante tem um fator de proteção solar muito bom né fator de proteção solar 30 mas eu achei ele meio melequento tá não curti outra coisa que me incomodou muito é que eu senti que ele não fixa na pele sabe você eu tenho a impressão assim que se eu nossa se eu encostar no meu namorado na blusa vai ficar a marca do BB Cream e eu fui assim sabe quando você escova os dentes e aí depois começa a sair o produto aquela coisa meio esbranquiçada algumas bases que eu tenho alguns BB Creams que eu tenho até produtos nacionais não acontece isso e esse aqui gente eu fiz escovar meus dentes agora ficou tudo branco assim tive que reaplicar e tal então sei lá eu particularmente não curti eu acho que é um produto mais pra voltado pra quem tem pele mais jovem tipo meninas de 17 18 anos que querem sei lá passar um produto pra uniformizar a pele antes de ir pra escola ou antes de ir pra faculdade mas pra uma mulher mais velha por exemplo eu tenho 28 anos não é o tipo de produto que eu usaria no meu dia a dia porque eu achei que não ficou não ficou confortável sabe eu tô sendo sincera com vocês eu sou meio chata com produto de pele sabe ainda mais com o negócio que fala que é mate eu acho que tem que ser mate eu acho que tem que garantir essa né essa opacidade esse esse fator de não ter brilho durante muito tempo e aqui a marca diz que ele vai durar o dia inteiro com pele mate pele sequinha e eu não tô me sentindo assim tá essa foi a minha impressão primeira impressão né sobre o BB Cream da Avon é claro gente é um produto que vai na tua pele então é um produto que varia muito a opinião eu tô aqui dizendo a minha tá mas ela pode completamente ser diferente da sua não quer dizer assim que ai nossa é ruim não mas é que na minha pele não rolou sabe mas talvez em outras peles ele nossa super dê certo a pessoa super ame tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou se você gosta do tipo de vídeo não esquece de dar um joinha aqui pra mim e aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal um beijo e até a próxima a próxima